Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, deixa o seu comentário para a gente continuar a realizar mais conteúdos para você aqui no canal JNTV. Vamos falar do novo trio Parada Dura, ou melhor, do trio Parada Dura, né? Com o Creone, Leonito e Chonadão. Eles já começaram a postar algumas músicas que não são inéditas, mas já estão produzindo, né? Mostrando para o Brasil, né? Esta nova formação que veio para realmente fazer sucesso. E no caso do Leonito, não veio para substituir Barreirito, não veio para substituir o Parreirito, ele veio para fazer o papel dele, que é cantar da forma que ele canta. Ah, mas aí não é o Parreirito, não é o Barreirito, não canta igual o Barreirito, ele não canta mesmo, ninguém canta igual o outro, a não ser que você faça uma imitação falsa. Mas no caso do Leonito, ele está sendo muito bem-vindo, né? Ao trio Parada Dura e a gente tem que realmente aplaudir, porque o trio Parada Dura não pode parar, né? Alguns trabalhos já estão na internet, trechos, né? Por exemplo, Vivendo Aqui no Mato, Capim Guiné, que é uma regravação do nosso saudoso Raul Seixas, né? E temos também Assino com X, que é um grande clássico da dupla Gilberto e Gilmar. Vamos ver primeiro um trecho de Capim Guiné. Sem comentários, gente, ó, interpretação belíssima aí do trio Parada Dura, Creone, Leonito e Chonadão. Agora nós vamos ver o acústico dessa música, um trecho também de Vivendo Aqui no Mato. É muito bom saber que esse trio, que tem mais de 50 anos de história na música sertaneja, né? Não pode parar, claro. Nós estamos aqui junto para dar aquela força para o novo trio Parada Dura, ou seja, o trio Parada Dura, essa formação. Ah, esta música eu não poderia deixar, né? Da gente ver um trechinho dela também, que ficou muito legal. Sabe qual? Assino com X. Eles pensam que estou fingindo, mas é a pura verdade. Já tem live do trio Parada Dura postado no YouTube, você pode conferir, né? Aos poucos, o trio Parada Dura vem produzindo trabalhos maravilhosos, né? A música Vivendo Aqui no Mato está na íntegra, né? Lá no canal do trio Parada Dura oficial, tá? E também as lives, né? Que eles, aliás, a live, né? Que eles realizaram está lá para você conferir. Então, alguns trabalhos já estão surgindo e eles estão trabalhando, né? O Creone já tomou a primeira, segunda dose, né? Todos ali praticamente já estão vacinados, né? E logo, logo você vai ter aí uma live com superprodução do trio Parada Dura. Me perguntaram, e aí, eles continuam na talismã? Eu ainda não posso confirmar, né? Só depois aí desses trabalhos que eles estão fazendo que a gente pode afirmar aqui. Eu acredito, e o Leonardo, como é um cara muito inteligente, ele não vai deixar o trio Parada Dura a ver navios, né? Ele vai levar eles para o escritório talismã. Ó, tem músicas aí, por exemplo, o Capim Guiné, Vivendo Aqui no Mato, Assino com X, foram regravações. Como aquela música chamada O Novo Trio Parada Dura também foi uma regravação. Isso é para os fãs e seguidores do trio Parada Dura, né? Continuar a ver alguma coisa aí do nosso trio Parada Dura. Um grande abraço a você, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Viola está chorando, chorando está meu coração.